O objetivo da publicidade é comercializar um produto mostrando sempre as melhores características para convencer o consumidor. Mas vender não pode ser sinônimo de enganar. Por isso, consumidores insatisfeitos e até empresas recorrem à justiça para ter os direitos respeitados. Quem explica os detalhes é o repórter Ulis Moreira. O mercado publicitário brasileiro movimentou quase 36 bilhões de reais em 2010, um saldo de 17% sobre o ano anterior. Foi a maior expansão do setor em seis anos. Prêmios têm sido conquistados até mundialmente. Qual é a explicação para tanto sucesso? O mercado tem acompanhado, eu acho que exatamente o crescimento pungente do país. Todo esse crescimento econômico que vem ocorrendo e que promete ocorrer por muitos anos ainda, isso tem melhorado bastante para a gente. Porque, na verdade, vem mais investimento. Uma frase conhecida diz que a propaganda é a alma do negócio. Mas com o passar do tempo, problemas gerados pela insatisfação com propagandas enganosas fizeram com que surgisse outra. Que diz, o negócio é a lama da publicidade. A publicidade, se ela for como o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária determina, se ela for idônea, se ela for verdadeira, ela é a alma do negócio. Dietas milagrosas, aprender inglês em uma semana, meias que nunca furam e facas que tudo cortam. São algumas das propostas de difícil aceitação. Segundo o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, em 2010, foram instaurados 376 processos envolvendo a propaganda enganosa. 163 revelaram o que o Código de Defesa do Consumidor já garante. Segundo a lei, é proibida a publicidade enganosa e abusiva. E as reclamações que chegam ao CONAR não são feitas apenas por cidadãos, mas também por empresas. O que demonstra a importância da livre concorrência. No ano passado, chegaram 108 pedidos de análise desse tipo. 29% do total de todos os processos. Isso faz parte também, né, do negócio, a gente observar a veracidade, né, ou se é abusiva a propaganda do concorrente. Essa briga do CONAR é clássica, né, as empresas e as agências entram bastante com demandas dentro do CONAR. As informações do CONAR de 2009 também mostram que 268 peças publicitárias foram retiradas de diversas mídias. E as propagandas, que recebem mais punições, são as que envolvem bebidas alcoólicas, eletrodomésticos e telefonia celular. Diz que é uma promoção, por exemplo, você compra um chip, ou você ganha um chip de graça, quando é no mês, chega a 35 reais de quanto você pagar sem você nem saber. Fala, promete tudo numa loja, baratinho, chega lá, mas é só o contrário. O consumidor e o cidadão têm cada vez mais consciência dos seus direitos e têm meios. Que meios são esses? Meios. Você tem o CONAR, você tem o Código de Defesa do Consumidor e os PROCONS, você tem a Justiça de Pequenas Causas e outra coisa. Toda organização que se preza tem um SAC, tem um serviço de atendimento ao consumidor, serviço de atendimento ao usuário, serviço de atendimento ao cliente, serviço de atendimento ao consumidor, tem ouvidoria. Mas mesmo com a existência de vários órgãos de apoio ao cidadão, muitos processos chegam ao Superior Tribunal de Justiça, como de uma empresa em Aracaju, que foi condenada pela segunda turma do STJ, porque mudou ao lugar destinado à piscina e ao parquinho de diversões e o empreendimento imobiliário. No material publicitário, os dois espaços estavam em locais diferentes do que foi entregue aos moradores no final da obra. Se essa construtora mudou do meio para o fim a posição de um bloco, a posição de uma área de lazer, a posição de uma piscina, na verdade ela terá que responder por essa fraude. Em outra decisão, a quarta turma do STJ entendeu que a rede Bandeirantes de Televisão não deveria pagar uma indenização de R$ 5 mil a um telespectador, que alegou que o anunciante não prestou o serviço previamente divulgado pelo apresentador Gilberto Barros. Para os ministros, a responsabilidade pelo produto ou serviço é da empresa anunciante, e não do canal de TV. A Bandeirantes recebeu um contrato de prestação de serviço, uma publicidade. O que ela interessa é receber o contrato e ter a sua remuneração. Afinal de contas, ninguém, nem mesmo o Conar, pretende sabotar a matéria-prima dos publicitários. A criatividade é e deve ser sempre a mola mestra de todo tipo de propaganda, desde que seja ousada, junto com o bom senso.